Bom dia a todos. Muito obrigada pela presença de todos. Eu queria chamar aqui ao palco Andréa Bandone, do IE de São Paulo. Edilamar Galvão, da FAAP. Heloísa Neves, do INSPER. Isaac Loureiro, do ITS Brasil. A gente pode sentar. Bom, eu queria agradecer a presença de vocês aqui. É uma alegria estar aqui na Campus Party. Depois de um ano, o ano passado a gente estava lançando o edital. E hoje a gente já está com quatro laboratórios em funcionamento. E cerca de mil pessoas já atendidas no Swab Labs. Entre atendimentos, cursos de curta duração e de longa duração. Além do vídeo institucional que a gente está lançando aqui na Campus Party. E a gente vai ver agora. E a gente vai ver agora. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 arte e tecnologia, eu sou designer e, enfim, eu comecei a, na verdade, eu entrei na história do FabLab porque eu procurava um lugar para desenvolver meus trabalhos, então, não tinha muitos lugares, oficinas abertas, sabe, onde você pode começar a trabalhar, então, foi uma das razões pelas quais até eu me engajei nesse movimento, porque eu falei, nossa, ia ser tão bom ter esses lugares onde a gente pode ir, né, e conseguir fabricar as coisas que a gente pensa. E, enfim, entrei nesse movimento e, depois de um tempo, eu comecei a entender como aquilo interferiria no meu trabalho. O que eu acho mais interessante é, assim, um, é a discussão com as pessoas ali que estão ao seu redor, porque eu, é claro, eu trago um estudo, eu trago uma história, né, e quando eu estou fazendo o meu trabalho, eu tenho um pensamento de alguma coisa que eu quero produzir e tal, e a pessoa que está do meu lado, às vezes, ela nem está entendendo o que eu estou fazendo, às vezes, ela não tem ideia, só que ela está fazendo alguma coisa e olha para o meu e eu olho para o dela, e, às vezes, a gente vê alguma coisa nova e entende alguma coisa que você não sabia. E é bem interessante, porque aquilo acaba abrindo janelas, né, de oportunidades para trabalhos e, como fala, usar tecnologias de uma forma diferente e mais criativa e inusitada. Então, eu acho que é uma riqueza, é uma coisa que eu não esperava que acontecesse e acontece muito, né, de você simplesmente, pelo fato de você estar num lugar que é comum, você ver a pessoa usando a tecnologia de uma certa maneira que você nunca tinha pensado, né, e, de repente, ter um insight para um trabalho novo. Outra coisa que eu acho que é muito bacana, que o FabLab permite, é você poder experimentar. Então, eu, por exemplo, eu, na verdade, meu trabalho tem um foco muito na sustentabilidade, que tem muita relação com o FabLab pelo fato, justamente, que você pode produzir em pequenas escalas, né, com materiais bastante escolhidos e tal, mas era só isso. O que aconteceu é que, conforme eu fui me envolvendo, eu consegui ir experimentando formas de, como fala, testar os materiais sustentáveis nas máquinas, né. Então, por exemplo, um látex, né, uma folha natural de látex que acabou de ser processada, eu sei hoje que eu posso cortar na laser, né, é uma coisa que eu não sabia, assim, eu não tinha ideia que isso seria possível. Então, é muito fácil a gente usar materiais brasileiros que são super inexplorados, colocar nas máquinas e começar a pensar coisas novas com esses materiais. Isso, assim, abre uma janela incrível, porque o que eu acho é que, assim, talvez daqui a um tempo a tecnologia, ela esteja tão pequena que ela não precisa, né, hoje a gente fica pensando arte, tecnologia, um monte de câmeras, um monte de circuitos, daqui a um tempo talvez ele esteja dentro do tecido, a gente nem vai saber, né, ele já está, como fala, até no DNA das coisas. Então, é muito legal perceber que tem essa abertura também para pesquisar esses materiais, pesquisar essas possibilidades, cortar na máquina, ver o que acontece, e se eu puser isso misturado com aquilo, né, o que vai acontecer? Então, eu acho que tem aí outros caminhos de mixar, né, as coisas que não existiam antes e que abrem aí novas oportunidades na arte, com certeza. Aí, antes da Edilamar falar, eu acho que era interessante o Isaac, que é o responsável pelo FabLab da Cidade Tiradentes, e ele tem tido umas experiências muito legais, que eu acho que era bacana ele dividir com a gente de como que está o andamento lá na Cidade Tiradentes. Olá, bom dia. Eu queria agradecer o convite de estar aqui com vocês e dividir um pouco dessa experiência que a gente tem lá em Cidade Tiradentes, com o FabLab Livre em São Paulo. Porque, assim, eu acho que pouca gente aqui conhece, de fato, lá a Cidade Tiradentes. Extremo do extremo, leste de São Paulo, né. Quando você fala leste de São Paulo, muita gente imagina, pô, Itaquera, não sei o quê. Não, Itaquera é metade do caminho para chegar em Cidade Tiradentes. É realmente muito longe. É extremo de verdade. Lá é uma comunidade bem carente, é um bairro bem carente, tem muita gente, por exemplo, é um bairro de mais ou menos 250 mil pessoas. A taxa de analfabetismo lá é muito grande. Chega a 10, 15% em alguns lugares. Isso é gigantesco. E uma coisa legal que a gente está tendo lá, que eu experiencio isso todo dia, é o empoderamento das pessoas lá. Como? Eu vou dar exemplo, que é o seguinte. Uma vez chegou um molequinho de uns 10 anos, aí falou, ah, tio, faz um Hulk para mim. Falei, olha, eu não vou fazer o Hulk para você. Você pode participar aqui de uma oficina de modelagem 3D e tudo mais, aí você pode você mesmo desenhar, né? Isso é mais legal. Você fazer, não pedir para fazer. Você se inscreve aqui através de oficinas e tudo mais. E ele foi. Eu achei que ele não ia, né? Ele foi, se inscreveu na oficina de modelagem 3D, um colega nosso da equipe deu a oficina, que é uma coisa bem básica, na verdade. E ele montou um quebra-cabeça 3D, e no outro dia ele chegou lá, ah, Isaac, eu tenho aqui o arquivo, você imprime para mim? Eu falei, oh, que legal, o que você fez, né? Vamos lá fazer. Aí eu comecei a mexer na impressora 3D, em 40 minutos mais ou menos, eu ajudei ele a entender como aquilo funcionava, ele entendeu bem, foi bem legal, e imprimiu. Quando ele pegou aquele quebra-cabeça, uma coisa simples, na mão, ele olhou e falou, nossa, que legal, eu que fiz, né? Eu falei, é, cara, você que fez lá, desde o desenho no papel, no computador, agora você imprimiu aqui, você que fez. Aí ele virou e falou, tem que fazer faculdade para fazer isso? Eu falei, olha, você não precisa, de fato, fazer uma faculdade, mas é legal você ter um estudo mais aprofundado, fazer um, talvez, um curso técnico, depois fazer, realmente, uma graduação, tudo mais. Mas, por que você está perguntando isso? Ele falou, ah, porque eu queria parar de estudar. Estou aqui no nono ano, acho que está bom, não ia estudar mais. Não precisa mais, eu ia ser cobrador de ônibus aí, está de boa, beleza. Aí eu falei, ah, continue estudando, né? Legal, tal. Ele falou, pô, agora eu quero fazer uma faculdade, eu quero fazer um curso técnico, para fazer coisa, porque ele viu que é legal fazer. Ele percebeu que não é preciso ser engenheiro, ser designer, ser arquiteto, para você trabalhar com tecnologia, para você trabalhar com coisas daquele tipo de inovação, tudo mais. Isso é muito bacana. Outra coisa que apareceu lá também, seguindo mais ou menos o mesmo exemplo, foi um rapaz que ele queria fazer uns largadores, que ele usa um largador de 50 milímetros, é uma coisa gigantesca aqui na orelha. Aí a mesma história, pô, Isaac, faz o largador para mim, vamos fazer a oficina 3D, vamos criar, tudo mais, etc. E ele fez o mesmo passo, chegou na máquina lá, eu fiz o esquerdo para ele, ajudei o direito, ele fez sozinho, e o mais legal disso, foi a continuação, que ele chamou uma amiga dele, que queria também fazer o largador, e ele ensinou a parte do 3D, a parte da máquina, ele configurou a máquina, ele que fez, isso é muito legal. Quando sai da nossa mão de gestor do laboratório, e a comunidade começa a usar sozinha aquilo, eu fico muito satisfeito. Eu viajo 3 horas e meia até o laboratório todo dia, e depois 3 horas para voltar. Aí muita gente fala, ai, eu não aguento, é muita viagem todo dia, é complicado. Olha, é complicado passar mais tempo dentro de um trem, do que dormindo. Mas, dá muita satisfação, quando você vai lá, vê um monte de criança, de 10, 11 anos, mexendo numa tecnologia de impressão 3D, mexendo numa cortadora laser, entendendo para que aquilo serve, porque também não adianta você chegar lá e falar, nossa, legal, tecnologia laser, faz uma caixinha para mim. Tá, ok, é legal fazer caixinha. Mas, é legal quando você pensa na continuação disso. Quando você percebe que as pessoas começam a perceber, digamos assim, o potencial que aquela tecnologia tem. Que não é só para fazer um bonequinho do Hulk, um alargador, cortar uma madeira. Dá para você fazer um mundo de coisas. Que muita gente chega lá e fala, Isaac, o que é que dá para fazer? Eu falo, olha, eu não sei o que dá para fazer. Dá para você fazer qualquer coisa que você quiser. Contanto que você faça um projetinho legal, tudo mais, lógico, todo passa, passa, né? Dá para você fazer qualquer coisa que você quiser. Ah, dá para fazer um Hulk? Dá. Ah, dá para fazer um, sei lá, uma roda de bicicleta? Olha, dá para fazer também. Chegou lá uma senhorinha um dia, ah, eu gosto de fazer crochê. Vamos fazer uma maquininha de fazer crochê? Eu falei, olha, eu não sei fazer crochê. A senhora que vai ter que me ajudar a projetar isso. Mas ela está com ideia, eu não sei bem o nome, parece um tear, digamos assim. Eu sei que você enrola umas lãs lá e sai um cachecol. E ela está muito afim de fazer isso. Tem um monte de preguinho, uma estrutura bem simples. A gente vai cortar no laser para ela, a gente vai ajudar ela a projetar isso, a desenhar. Isso é maravilhoso. O empoderamento do pessoal. Um exemplo que eu costumo dar sempre lá também é que é o seguinte, eu não sei bem se os dados e números são esses. É meio um chute bem alto. Na USP tem um FabLab, só que ele é daquele modelo mais educacional, digamos assim. Ele é meio que fechado para o pessoal que faz um doutorado, faz um mestrado lá dentro da USP. Então, o acesso dele é bem restrito, digamos assim. Você conta lá, sei lá, 50 pessoas que sabem usar aquele laboratório, no máximo, chutando alto. Pô, se dá a tirar dentes, eu já contei, 50 crianças, 10, 11, 12 anos, que sabem o que é uma impressão 3D. Que se lá fora, que se alguém perguntar, pô, impressão 3D, tudo mais, ele sabe responder o que é. Então, empoderar o pessoal é um viés, digamos assim, muito legal do FabLab Livre São Paulo. Porque, como a Juliana falou, e ela também comentou, tem vários tipos, digamos assim, de FabLab. Tem um privado que você paga lá para usar, tem um educacional que é ligado a alguma instituição de ensino, de educação, né? E tem um público que você ainda não tem exatamente um manual de como fazer ele. Então, tudo que a gente está fazendo no FabLab Livre São Paulo hoje, é a gente que está meio que criando, entendeu? Porque eu acho que em nenhum FabLab do mundo ainda, a gente teve que lidar com gente que às vezes, com o usuário, que às vezes não sabe usar uma régua direito. Ele está muito afim, ele tem um projeto maravilhoso. Só que às vezes o básico, por exemplo, numa oficina de marcenaria que a gente deu, pô, gente, vamos cortar um monte de quadradinho de 10 por 10? Veio o quadradinho com 10 polegadas, veio o quadradinho, a maioria dos quadradinhos vinha 9 por 9. Aí eu falei, ué, mas por que está vindo tanto quadradinho de 9 por 9? O pessoal não estava sabendo usar régua, estava começando do 1. Então, algumas dificuldades que a gente tem é desse tipo, é básico. Mas você percebe que o pulo, digamos assim, educacional do pessoal é muito interessante. Porque aquele cara que ontem não sabia usar régua direito, hoje ele está fazendo um desenho vetorial para cortar numa cortadora laser. Isso é maravilhoso. Isso é muito legal. Outra coisa também que o Ricardo, um colega nosso, costuma falar é que hoje em São Paulo a gente tem mais gente com acesso a helicóptero do que a impressão 3D. Isso é uma coisa muito louca. Só que a gente está mudando isso com a instalação dos Fab Labs. Tanto, por exemplo, com os Fab Labs que já estavam há um tempo, quanto agora esse que é livre para qualquer um. Isso é muito legal. É muito bacana. Todo dia a gente tem experiência lá de gente que não tinha nem mexido num computador, por exemplo, direito e hoje está mexendo em impressão 3D, corte laser. Pô, dá para cortar couro na corte laser? Dá. Dá para você gravar acrílico? Pô, dá também. Ah, esse material aqui, o que é? Olha, não sei, mas a gente vai descobrir e traz aí para a gente para a gente aprender também. Porque a gente que está instalando o Fab Lab, pô, a gente não tem o poder da sabedoria eterna, mundial. Então, muito usuário lá, por exemplo, chegou um senhor que ele é artesão. semi-analfabeto, ele explica muito mal, digamos assim, as coisas. É difícil de entender até ele falando. Mas ele tem um conhecimento de encaixe de madeira, de trabalho madeira que é magnífico. Eu sou designer de produto, já mexi muito com madeira e tudo mais. Ele mostrou algumas coisas que eu falei, cara, que genial. Que maluco isso. Vai dar aula disso, por favor. E ele está ajudando bastante a gente a pensar em encaixe de madeira, como que a gente vai fazer algumas caixinhas para algumas oficinas e tudo mais. Isso é muito legal. Então, o envolvimento da comunidade que até pouco tempo atrás não entendia, não sabe exatamente o que é FabLab, nunca ouviu falar, era uma coisa bem distante. Hoje é uma coisa do dia a dia dela. E dá o acesso a esse tipo de tecnologia que é uma coisa nova, digamos assim, para todo mundo. Aliás, é novo até para dentro da academia. Você vai lá, por exemplo, eu me formei na Unesp de Bauru, você vai lá, dentro de um curso referência de design, pouca gente teve contato com fabricação digital, com impressão 3D. E, poxa, hoje a galerinha aqui do Ensino Médio de Cidade Tiradentes está mexendo com isso. Isso é maravilhoso. Eu acho muito legal. Eu acho que é o objetivo do projeto pessoal meu, pelo menos, é mostrar para a criançada, para o jovem, para o idoso, que está lá na comunidade, numa casa minúscula de tijolo, que ele pode também. Não é só aquela galerinha lá da Europa, do Japão, tudo mais, que tem acesso a isso. Pô, lá em Tiradentes a gente tem o FabLab. Olha que da hora, olha que legal. Outra experiência que a gente teve lá foi que vieram 80, para vocês terem noção de como é uma coisa que às vezes demora para chegar em alguns lugares, essa questão da fabricação digital. A gente recebeu uma turma de mais de 80 coordenadores de escola pública lá em Cidade Tiradentes. Do nada, eles chegaram, oi, quero conhecer. Aí chegaram lá, a gente apresentou, tudo mais. E uma coisa que eu sempre gosto de fazer quando estou conversando com alguém lá é saber até que ponto a pessoa conhece aquilo ou então de onde eu posso partir para explicar o laboratório. Aí a primeira coisa que eu perguntei foi, quem já ouviu falar ou já viu sobre impressão 3D e fabricação digital? Só um levantou a mão. Uma pessoa em 80, coordenadores de escola pública lá da Zona Leste, tinha ouvido falar. Eu falei, qual que é a sua experiência em fabricação digital, impressão 3D? Ah, eu vi na internet uma vez. Então é uma coisa que não está ainda permeado, digamos assim, na maioria da população e tudo mais. E esse projeto está fazendo isso. Isso é muito legal. Já vou fechar, tá, gente? Outra coisa também que eu gosto de explicar é que é o seguinte. Pô, Isaac, mas para que serve uma tecnologia tão nova, né? Você mostrar lá para o pessoal que às vezes não sabe nem usar uma régua. Para quê? Vamos lá. Imagina você ter um curso de informática público, onde as pessoas tivessem acesso à computação, a saber usar o computador em 1990, lá na periferia. Imagina como hoje esse pessoal estaria usando a internet, estaria envolvido e inserido no mundo digital de uma forma muito mais forte do que está de fato hoje, né? Então, acho que o FabLab ele está fazendo isso. É uma coisa que está no começo, está até engatinhando, tem um potencial gigantesco num futuro próximo e a gente já está mexendo com isso nas periferias, nas comunidades, com o pessoal da escola, tudo mais. A gente está plantando na cabeça das pessoas, das crianças, aquele negócio que você pode fazer também. Você pode fazer um trabalho em engenharia, você pode fazer um design, você pode fazer arquitetura, programação, eletrônica, você pode fazer. Você não é menos do que ninguém. Isso aqui está proporcionando para elas. Né, gente? Muito obrigada, Isaac. Professora? Bom dia para todos vocês. Juliana, muito obrigada pelo convite para participar dessa mesa. Também agradeço aqui a todos os participantes, porque, a partir desse convite, eu que já tinha acompanhado o trabalho pelo Facebook da Juliana, porque a Juliana foi minha aluna na FAP, eu tenho o maior orgulho disso, porque essa coisa de ser professora é interessante, porque são os alunos que depois vão nos colocando no mundo e nos atualizando. E eu já tinha acompanhado com curiosidade o FabLab e na hora que ela me convidou, eu fui estudar. Aí eu fui assistir o TED, eu fui pesquisar o currículo da Andréia, eu fui entender o que era a cidade de Tiradentes e agregar isso ao trabalho que eu já faço, que é de pesquisar arte e tecnologia e conhecimento. Então, eu, na verdade, não sou uma maker, eu sou uma pessoa da teoria e que olha com bastante encantamento e tenta pensar e, às vezes, criar pontes para estudantes, para alunos sobre o que é o poder e o que é a natureza da tecnologia e da comunicação. Então, eu gostaria de ler aqui, já que eu sou professora de filosofia da arte, uma obra da Ligia Clark que é famosa de 1968 que se chama Livro-Obra. Olha que bonito o que ela diz nessa, se vocês podem procurar na internet para ver como é que é o modo de apresentação, mas o texto que a Ligia Clark apresenta, que é uma espécie de manifesto, é o seguinte, nós somos os propositores, nós somos o molde, cabe a vocês soprar dentro dele o sentido da nossa existência. Nós somos os propositores, nossa proposição é o diálogo, sós não existimos, estamos à sua mercê. Nós somos os propositores, enterramos a obra de arte como tal e chamamos você para que o pensamento viva dentro da ação. Nós somos os propositores, não lhe propomos nem o passado, nem o futuro, mas o agora. Essa obra da Ligia Clark chama-se Livro-Obra para quem quiser procurar. Livro-Obra é de 1968. Ela resume bastante o que os artistas já há algum tempo estavam pensando como ela ao criar não obras, digamos, prontas, acabadas, mas dispositivos em que aquilo que era, por assim dizer, o antigo receptor deveria fazer a obra acontecer participando, criando, andando, isso que a gente chama de interação. Eu costumo dizer, quando ela fala assim, nós propomos o diálogo, a primeira forma interativa, digamos assim, a gente pode considerar que é a própria filosofia, a dialética, o diálogo, Platão, Sócrates, propuseram formas de construção de conhecimento pelo diálogo. E é muito interessante quando a gente compara, por exemplo, o desenvolvimento da história inteira da comunicação, particularmente o desenvolvimento das tecnologias digitais da comunicação com a neurociência ou com o que acontece dentro do nosso cérebro para produzir conhecimento. Ou seja, no cérebro, para você produzir conhecimento, você tem que produzir sinapses, você tem que produzir contato. Ora, não é novidade, isso, quem trabalha isso há bastante tempo é o Pierre Lévy, e as redes, elas funcionam como sinapses. Dentro do seu cérebro você produz um conhecimento individual, quando você põe uma pessoa, o cérebro dela, conhecimento é produzido quando você produz conexão. Conhecimento é isso, é a capacidade de produzir conexão entre informações que são dispares e então produzir síntese e aí produzir coisa nova. Por exemplo, há um pesquisador chamado Stephen Mitten, ele escreve um livro interessantíssimo que se chama A Pré-História da Mente, sobre as origens da arte, da ciência e da religião. Nesse livro ele explica o conceito de fluidez cognitiva, ele diz assim, nós só nos tornamos de fato inteligentes quando as nossas habilidades específicas que foram sendo desenvolvidas durante o processo evolutivo conseguiram conversar entre si, produzir conexão entre si e aí nós nos tornamos seres capazes de produzir linguagem. Portanto, quando você olha para cada computador e você olha para as conexões, cada computador ou cada pessoa produzindo informação para aquele computador ou para um dispositivo qualquer, quando esse dispositivo, meu dispositivo, a minha mente entra em contato com a mente da Andréa, da Juliana, do Isaac, da Heloísa com a de vocês, quando as informações produzidas, o meu pensamento e como entra em contato, quer dizer, as tecnologias, elas vieram com o objetivo de produzir essa comunicação entre esses conhecimentos individuais. Eu sempre fico me perguntando se, por exemplo, o Copérnico, lá no século XIV, se ele estava perguntando sobre direitos autorais. Vocês podem observar que quando se inventam o livro, quando o Copérnico publica da órbita, eu esqueci o nome completo, da órbita, das revoluções celestes, alguma coisa assim, naquele momento, praticamente todo mundo que tinha acesso ao saber, tem acesso ao poder, ao saber e ao poder, porque saber era poder, eu cometi um lápis freudiano perfeitíssimo aqui. Porque, na verdade, o que as tecnologias digitais ajudam a romper de uma maneira incrível é o privilégio do saber. Essa que é a questão. Romper o privilégio do saber. Na verdade, a gente deveria pensar que o diálogo, a forma primeira da filosofia e do conhecimento, ele já tem essa natureza. Dialogar, propor o diálogo em praça pública como Sócrates queria, já era um desejo de expandir o conhecimento. Mas, a gente sabe que na história das estruturas do poder, na história das comunicações, várias coisas estão sendo desenvolvidas ao mesmo tempo. E uma das coisas que se desenvolve na história das estruturas do poder e da sociedade é, digamos, uma espécie de apropriação do saber. E essa apropriação do saber, ela começa a servir a dominação. E aí, então, o menino diz lá em Tiradentes que ele nem quer estudar. Porque o conhecimento está tão distante da realidade dele que ele não quer estudar. Mas, não é verdade que ele não queira estudar. Né? Não é verdade que não seja importante estudar. Não é verdade que ele não deveria ou não poderia. Ele sequer podia sonhar que ele podia ser engenheiro eletrônico. A questão é que quando a gente coloca tecnologias à disposição das pessoas, elas descobrem que elas podem. e é esse o sentido da palavra empoderamento. Porque só quem conhece e veio de realidades mais difíceis sabe o que é você não poder nem sonhar. Né? Então, se você não pode nem sonhar, como é que você vai fazer? Não está no seu universo de pensamento não está no seu horizonte. Porque a primeira coisa que as pessoas têm é que poder pensar que elas podem. Né? A possibilidade agora, particularmente eu penso que independente das estruturas de poder, pertence à natureza das tecnologias e do humano, o conhecimento é compartilhamento, não existe conhecimento, produção de conhecimento sem compartilhamento. Eu acho que tem muita gente ainda que vai fazer tudo o que puder para manter o conhecimento como um privilégio. Mas isso é contrário à natureza do conhecimento, isso é contrário à natureza das redes neuronais, isso é contrário à natureza das tecnologias de comunicação e das tecnologias digitais. Agora, é fantástico quando políticas públicas não estão contrárias, mas na mesma direção da natureza do conhecimento e do compartilhamento. Então, o que é absolutamente fantástico, por exemplo, do Fab Lab, é que ele produz, atualiza, traz, propicia que essa revolução se dê. E isso significa a realização do sonho de muita gente, desse menino, dos vários meninos, ou de, enfim, de inúmeras pessoas. Então, assim, eu quando dou aula para os meus alunos que são artistas, que são comunicadores e tal, em particular, o que eu tento é chamar a atenção para essa questão da natureza do conhecimento, da natureza das tecnologias digitais e de como que os artistas estiveram sempre atentos a essa questão. Quer dizer, eu teria aqui uma infinidade de exemplos para dar para vocês de desde o início do século XX, em que os artistas, ou antes, segundo outros critérios, já se adiantam e já percebem essa natureza potente de o quanto que a arte tem que se inscrever nesse lugar, tem que se orientar nessa direção. Então, enfim, minha contribuição aqui era trazer a possibilidade, existem muitos outros autores, a potência dos exemplos dados aqui me traz à mente o desejo de falar infinitamente sobre uma série de textos que eu trabalho e que são interessantes, não é um local aqui, mas que eu vou trazer para dentro da minha sala de aula e que vou levar a sala de aula para este lugar. Se vocês se interessarem um pouco mais sobre esses assuntos que eu estou dizendo para vocês, eu acabei de publicar alguns artigos esse ano que tratam desse assunto, então, é fácil me procurar nas redes sociais que nos colocam em contato para a gente multiplicar essa conversa se vocês desejarem. Obrigada. Acho que é bom. Estou super feliz com a discussão aqui. Eu acho que a gente pode dar andamento ainda à discussão que a gente começou aqui, depois ainda no próprio FabiLab. Pelo pouco tempo que a gente tem aqui, eu acho que daria tempo para uma pergunta só, se alguém quiser fazer. Enfim. na realidade, desculpem, pero ao quarto dia eu perco a voz. Eu não quero fazer uma pergunta, quero contribuir. ontem estive a Haddad aqui e falamos do FabLab. E um FabLab é uma fábrica de sonho, ele sabe, você falou disso. E a Haddad falou de uma coisa incrível, é barato, não custa nada fazer um FabLab. se precisa só a vontade e a sensibilidade para fazer isso. E outra coisa, a paixão desse cara. Porque se não se faz uma caixa vacia. Eu me emocionei escutando ele, eu estive em Tiradentes, vocês sabem, na inauguração. Eu vim de Salvador, eu moro em Salvador, fui para a inauguração, porque sei da importância da revolução que é o FabLab é na periferia de São Paulo. Isso vai fazer uma revolução imensa, mas se precisa da paixão dele também. A parte da vontade e a sensibilidade de quem governa para poder fazer acontecer. Mas, eu diria, é barato, custa pouco, mas se não tem esses caras, criamos caixas vacias. Parabéns. Só isso. Verdade, eu ia comentar isso, que qualquer FabLab do mundo que a gente chega, a Andrea sabe que ela já andou em vários comigo, todos vão dizer, isso aqui não é sobre máquinas, isso aqui é sobre pessoas. Todo mundo tem a visão errada quando fala no laboratório de máquina, mas não é, que se não tiver gente como Isaac, se não tiver criança que vai lá aprender, não faz nada, um monte de máquina sozinha não faz nada, gente faz máquina. não é realmente, quando o Isaac fala, dá vontade de ir para esse FabLab, a gente quer ir lá, então assim, a gente vai, pode ter certeza, dá muita vontade. para ajudar o Isaac a ensinar, é muito gratificante. Maravilhoso, não é? É, então, a gente teve uma visita do pessoal de Brasília na, acho que foi na quarta-feira, é, porque eles querem fazer um FabLab lá e eles estavam bem preocupados com relação a público, eu falei, não, vocês podem ficar tranquilos, que vai ter muito público para vocês, e aí o Isaac atendeu eles lá, e aí foi a partir da paixão do Isaac, a maneira com que ele apresentou o projeto lá, eu falei, não, Isaac, você vem, por favor, você precisa estar na mesa com a gente lá no sábado. Bom, é isso, eu quero agradecer a presença de vocês e me colocar à disposição para sugestões, críticas, o que vocês precisarem. É isso, obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto